Olá, meus amores, espero que vocês vejam o vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Gente, não deu tempo lavar o meu cabelo, mas depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Vou mostrar o meu look, ó, look de domingo. Coloquei esse tênizinho branco, ó, já não preciso ver ele aí. Mas pode usar com várias opções, gente, com rasteirinha, fica bonito até com conturno também esse look, ó, se fosse à noite, né? E com salto também, depende muito do lugar que você vai. Como eu vou para um almoço, eu decidi colocar esse tênizinho, achei que ficou bem bonitinho. Coloquei as argolinhas também, ó. Gente, passei um lip tint, mas tá bem vermelho, né? E meu cabelo não deu para lavar, gente, por conta do tempo, né? Mas, ó, eu passei o prime, né? Ficou bem baixinho aqui. Ficou bem baixinho aqui, despenteado, ó. E pronto. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar aqui as minhas comprinhas que eu fiz naquela feirinha que eu fui sexta-feira lá no Ibiá. Comprei esses brincos aqui, ó. Ó, esse modelo. Esse aqui, que é aquele da semaninha, né, ó. Que é um brinquinho para cada dia da semana. Esse aqui, gente, que eu acho lindo esse modelo. Minha orelha é furada só embaixo, ó. Mas aqui ele é tipo fake, né? Dá para colocar assim. E esse outro modelo aqui. Olha que lindo. E essa argolinha. Ó, tem um detalhezinho. Aí eu comprei essa rasteirinha aqui também. Coloquei no pé para vocês verem no pé como ela fica linda. Gente, eu achei ela tipo aquelas rasteirinhas da Shein, sabe? Ó, achei muito fofinha. E ela, gente, dá para usar de vários modelos, ó. Dá para usar ela assim, né? Do jeito que eu estava, assim, com o pé aqui. E assim para trás, ó. Vários modelinhos dá para usar com ela. Aí comprei também duas saias, gente. Essa aqui, ó. Esse modelo. E o mesmo modelinho, só que um jeans mais escuro. Tipo essa daqui, ó. Todo nessa cor aqui. Ó. Coisinhas de casa, né? Agora. Compramos esse kit aqui, ó. Essas colherzinhas de ferro. Ó, tem uma ali que ele já usou, né? Então ela está suja. Ele está fritando o ovo. Mas é aquela que tem uns furinhos. E ele ganhou de brinde essa daqui, ó. Que coisa mais fofinha. Pano de prata, né, gente? Porque os panos de prata aqui em casa, eu acho que eles têm vida própria. Eles somem. Ah, gente. Eu comprei também esse kitzinho aqui, ó. Que ele vem um lápis, um delinhador em gel e a máscara de cílios. Esse delinhador em gel aqui, eu estou querendo testar ele. Tchau.